O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, acredita que a queda do regime de Nicolás Maduro acontecerá em breve. Há poucos dias de deixar o cargo, Santos considerou que a melhor coisa que poderia acontecer à Venezuela e à Colômbia, que compartilham uma fronteira de 2.200 quilômetros, é que Maduro caia de forma pacífica. Eu vejo isso perto. Um país com a inflação que a Venezuela tem, dizem que 1 milhão por cento, o Fundo Monetário diz que vai chegar a isso. Esse regime tem que desmoronar. Santos deixa o poder depois de um mandato de oito anos em que conseguiu um acordo de paz histórico com a agora extinta guerrilha das Farc. Ele também iniciou negociações com os rebeldes do ELN. Santos culpou a guerrilha pelo fato de as conversações não terem conseguido avançar para um novo cessar-fogo bilateral depois do acordo alcançado no ano passado em meio a acusações mútuas de descumprimento. O ELN insiste em não aceitar os protocolos que as Nações Unidas exigem e nós também para monitorar o cessar-fogo. Santos vai deixar o poder nas mãos de seu adversário, o direitista Ivan Duque, que prometeu endurecer as condições dos diálogos com o ELN. Obrigado. 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 Obrigado.